Tô me julgando em falsos amores Já tô me julgando um falso poeta Fui testemunha da minha própria ignorância E como consequência tudo foi por água abaixo Em torno de atos que não condizem com as palavras De que importa linhas fracas Demorso o foco, eu pisco o olho e já tô com 18 E uma semana sem te ver, amor Sem ser seu abrigo, amor Longe de perigo, eu tô bem longe de você, amor É que a saudade ainda me mata E cê mata o nosso romance Cada vez que me recusa, acusa dos meus atos Culpa me ataca, insônia e ataca Que eu nem preciso de café pra ficar acordado E desse lado aqui é só escuridão E cê não sabe a falta que cê faz amor Por que que cê se foi? Por que que cê me deixou pra depois? Sob questão da paciência, busquei dar influência A quem não merecia a frequência que dava E a atenção que retirava da minha própria vida No fim a sorte que cercava era minha companhia De dia era uma continuação Conflito era constante Amante da arrogância e nossa relação Se desgastava a cada instante que passava Era como uma pedra e cada briga era água E desse lado aqui é só escuridão E cê não sabe a falta que cê faz amor Por que que cê se foi? Por que que cê me deixou pra depois? E desse lado aqui é só escuridão E cê não sabe a falta que cê faz amor Por que que cê se foi? Por que que cê me deixou pra depois? 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 Por 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 que cê me deixou pra depois? Obrigado.